Antes da gente estar começando essa aventura de hoje aqui no Minecraft, eu peço para cada um de vocês mandar o canal para mais um amiguinho E se por acaso você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like e ativa o sininho, já pega a pipoca e o refrigerante e bora para o vídeo Hello meus amigos e irmãs, beleza? E hoje estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft no canal, então já bora deixar aquele likezão aí no vídeo E hoje estou aqui com mais o meu amigo Jack, fala aí Jack E aí meus piratas, tranquilão? Como é que você está, Lobinho? De boa? Eu estou suave na nave e você, de boa na lagoa? Estou de boa, estou de boa Então bora que bora, é o seguinte Jack, hoje na nossa aventura de hoje aqui no mundo do Minecraft Você vai perder, eu vou perder, vou nada, mas que nem eu estava falando com você, a gente vai estar fazendo uma corrida de Luke Brock do Homem-Aranha E pelo jeito, certas pessoas aí já começaram a tentar, vou deixar assim na frente Mas é o seguinte, eu quero muito, muito mesmo ver a Luke Brock do Homem-Aranha Como é que, como é que é ir, hein? Deixa eu colocar isso daqui Ih, Jack, você está enrolando aí Você vai fazer isso, minha? Vai fazer isso, minha? Boa, você começou na frente, agora vai esperar você aqui Então, ó, enquanto você está revivendo aí, né? Renascendo daquele naipezão Eu vou mostrar para os manas e para as manas como é que é a Luke Brock do Homem-Aranha Olha só, mans, nossa, muito, muito top mesmo O que você está fazendo aqui, pessoinha? Senhor Spawbonte, bugou? Bugou? Bugou Então volta para a sua ilha Então tá, já voltou aí para a sua ilha Então é o seguinte, Jack, é 1, é 2, é 3 e está valendo a corrida de Luke Brock Ah, está querendo me derrubar já? Não vai te seguir Boa, consegui tentar Enquanto você está querendo me derrubar aí Eu estou quebrando a Luke Brock Nossa, veio um village Quebra aqui Calma, tinha uma ideia, eu vou subir lá para cima Olha, já estou aqui em cima Não, caí na teia, velho Calma, calma, calma Eita Ih, Jack, o que você está arrumando aí, hein? Toma Quase você partiu dessa para pior Apareceu um poço aqui, mano Eu vou usar Aí, já foi Foi embora, foi embora Beleza, beleza De boa, de boa Vai ter volta, viu? Mas, Jack, me falei, mano Você está muito, muito ansioso para esse novo filme do Homem-Aranha, mano? Esse novo filme do Homem-Aranha parece ser muito bom Estou muito curioso Eu assisti o Unce, viu? Então, eu também já cheguei a assistir o Unce Por acaso você aí, mano Já viu o Homem-Aranha 1 Começa aí embaixo, demorou E, tipo, lançou o Tere recentemente aí Esse dia atrás do novo Homem-Aranha E parece ser muito, muito top mesmo Esse Homem-Aranha, né? Então, calma aí Deixa eu quebrar aqui A Luke Brock Eu estou na frente Aliás, cadê o Jack? Nossa, o Jack está na frente Dá licença, Viriti Vira de... Nossa, o Viriti estava cagando aqui O rolê Vai, coloca isso Não, TNT Fica aqui Esconde A partir dessa para o pior, Jack Ah, eu caí, eu caí, eu caí, eu caí Você caiu? Então, calma aí Agora é a chance De eu passar você Sobe aqui Hum, eu vou ter que andar bastante rápido Porque pelo jeito você já está ali na frente, né? Calma aí, calma aí Eu estou lá embaixo Estou lá embaixo Estou lá embaixo Está lá embaixo, ó Consegui Nossa, consegui uma coisa aqui muito top É Quem foi que morreu aqui? Foi você? Ai, meu Deus Você está morrendo? Seu espalhante bugou de novo? Bugou de novo, meu Deus Você está bugando Então, beleza, mano Vou aproveitar que o Jack Está indo para a iria dele E vou passar Vou ficar na frente, aliás Então, anda logo Nossa, então, calma aí Não, eu estou na frente Não vai Não, apareceu um zumbi gigante Deixa eu dar dificuldade aqui para ele ir embora E pelo jeito, Jack Eu estou na frente Mas eu vou ganhar, eu vou ganhar Não vou deixar Vou derrubar o C Vou derrubar Derrubei Derrubei o Jack Agora eu estou na frente Isso aí Isso aí Isso aí Mas eu morri Eu morri Nossa, eu renasci aqui Mas calma É tipo Nossa, vai ficar me focando agora? Só tenta a sorte então Porque eu já estou na frente de novo Coloca isso daqui Deixa eu quebrar isso daqui Eu vou ganhar Não vai ganhar coisa nenhuma Não vai ganhar coisa nenhuma Porque eu estou na frente É Você está Você está Está de zoio comigo, né? É eu que vou ganhar Eu estou falando com você Que isso? Hum Mas é o seguinte, mano Eu já sei Eu vou pegar um negócio aqui, ó Hum Acabou, Jack Que eu consegui um negócio aqui Que é um presente muito, muito top Para você E eu tinha até esquecido de comentar, né? Eu comecei a falar Só que eu acabei esquecendo Hum Qual que é esse presente? Você quer ver? Eita Você quer ver esse presente? Isso aí Não, eu quero que você use você aí primeiro Não, mas não tem como eu usar esse presente em mim É só para você Não Ih, caiu Vai ver, vai ter volta Vai ter volta Vai, Bogo Eu vou falar que nem eu sei Tudo que vai, volta em dobro, viu? Volta nada, volta nada Volta em dobro Você vai ver o presente aqui, ó Esse presente aqui Eu vou dar para você agora Cadê você? Já está lá embaixo? Ih, já estou lá embaixo Não está nada Eu vou pegar o seu Então está, Jack Estou esperando você aqui Porque pelo jeito Eu estou na frente, né? Hum Calma Mas eu que vou ganhar Eu que vou ganhar Quero ver se você vai ganhar Tem um negócio aqui de lava Já tampei aqui para mim Meu Deus Já está lá na frente Meu Deus Vou tirar tudo Vem, vem logo Estou esperando você Vou quebrar essas Leaky Brock Não Morri Nossa, mano Calma Estou vivinho Beleza Não Velho Eu tenho muito azar, né? Não é possível É Bugou meus Beleza, ó Agora eu vou tampar isso daqui Para não bugar meus Spallpoint Eu vou dar um Eu vou dar um Spallpoint Barra Spallpoint Então tá Nossa, Jack Você está na frente agora Calma que ela quebra Vou quebrar isso tudo Velho Eu vou ativar esse posto aqui E vou sair correndo Porque eu acho que vai vir azar Nossa, não veio azar não Mas beleza Ó Já estou aqui Quebra esse Leaky Brock Nossa, mano Apareceu o slime Lá E vacalhou o rolê Calma, deixa eu vir aqui Hum Cadê você, Jack? Eu tô chegando Eu tô chegando Que eu tava na frente Eu vou ganhar Mano, esse slime é chato Vai Barra de Dific... Dificult Zero Então calma Cadê? Tem que andar rápido Vem aqui, Lobinho Aqui, aqui, aqui Eu acho que eu vou morrer afogado, Lobinho Você vai morrer afogado como? Caiu na trepe? Ah, acho que eu caí na trepe aqui Boa, cheguei aqui Vou dar isso pra o ponte Pelo jeito Eu estou na frente Já apareceu um monte de coisa, né? Eu tenho que ter essa sorte, viu? Hum Se eu ativar isso daqui Vim entender Nossa, ainda bem que não veio Mas, Jack A água não acaba Eu vou morrer afogado Dá barra aqui, ô, pessoinha Se você tá na trepe Sai da trepe Dá barra aqui Consegui sair E eu vou ganhar essa corrida de hoje De Luke Brock Já estou aqui Na frente E só falta Uma, duas Luke Brock, Jack Só falta Duas Luke Brock Para eu ganhar Ai, 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 viu? É porque é a primeira vez, mano Que o Jack está jogando aqui Essa corrida de Luke Brock E ele tá falando que eu já sou experiente, né? Porque eu já joguei com JP Com vários YouTube Então, Jack, ó Dá esse palponte aí E, é Você caiu sozinho? Calma aí, ó Calma aí Já sei, já sei Eu vou dar o presente pra você Antes de eu chegar no final Deixa até que a pessoa Luke Brock aqui Apareceu um mob Mas ele partiu Desce pro pior E cadê você? Aí, ó Você tá Me derrubou Tá roubando Isso foi injusto Vim Foi injusto Você me derrubou Mas eu tô aqui E eu vou te dar O seu presente agora, Jack Ai, meu Deus Que é Isso Não, não posso deixar Ah, você morreu, velho Não deu Nem como eu salvar você Eu não te dei seu presente ainda? Deu sim Você tá querendo Você tá armando pra cima de mim Lobinho Você tá armando Não tô não Dá TP aí Nem mim Dá TP em mim Dá TP em mim Então, beleza Ó o seu presente aqui pra você Ó Esse petereco aí Que era o presente Que eu queria te dar Esse tempo todo E agora Eu vou chegar aqui no final Vou quebrar Luke Brock E eu ganhei Jack Lobinho ganhou Tá escrito aqui Parabéns Você ganhou E é o seguinte, manos Essa foi a nossa aventura de hoje Aqui no mundo do Minecraft Se por acaso vocês gostaram Deixa muito, muito like Jack Dá um tchau pros manos E para as manas É isso aí, galerinha Muito obrigadão Mas e fui Me segue lá no Instagram também Que é muito importante mesmo Para vocês estarem acompanhando A minha aventura do dia a dia Fica com Deus Um grande abraço do mano Lobinho É nóis na Fita, bro Falou aí E fui Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintal